nada um exemplo, inclui extensão do soforo qualquer defesa realizada sem faca pode ser realizada com faca desde que não é respeitado os parâmetros do corte da lana Você subir, sou correto comigo, ataque reto. Sair e entre a boca, é importante que você bloqueie junto com o ataque. E coloco com a boca. A cilinha vem no limite dele, giro a mão da parede. Posso gerar o próprio responso dele, ou posso gerar aos dois pacientes. 3, reclamo. Chill. Attra noARD! Giro pimentate. Atreus! C have caludeắn. Obrigado.